Hoje tem farra, vai ter mulher Cachaça braba e cabaré Um paredão pra animar a festa Pra bagaceira só vem quem quer Vem, 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 vem Não para, vem mulher Vem, 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 vem Essa moçada é só filé Mulher que é branco até o chão E os nomes loucos igual bobão A farra boa só presta sim Não me arrependo, por isso estou aqui Vem, 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 vem Não para, vem mulher Vem, 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 vem Essa moçada é só filé Hoje tem farra, vai ter mulher Cachaça braba e cabaré Um paredão pra animar a festa Pra bagaceira só vem quem quer Vem, 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 vem Não para, vem mulher Vem, 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 vem Essa moçada é só filé Mulher que é branco até o chão E os nomes loucos igual bobão A farra boa só presta sim Não me arrependo, por isso estou aqui Vem, 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 vem Não para, vem mulher Vem, 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 vem Essa moçada é só filé Vem, 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 vem Essa moçada é só filé Chama Olá, focou Meu erro foi te atender Eu sou sem vergonha Não nego nada pra você Agora eu tô aqui Pelado dentro de um motel Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma queca Você me mantém A coitado desse amor Que me machuca Mas faz bem Como uma queca Você me mantém Um viciado no sabor Que o mel da sua boca tem Vem, mãe, antes de ir pra baixo, vem Terra e cinco, estúdio Meu celular tocou Meu eu foi te atender Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Não nego nada pra você Agora eu tô aqui Pelado dentro de um motel Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma queca Você me mantém Você me mantém A coitado desse amor Que me machuca Mas faz bem Como uma queca Você me mantém Um viciado no sabor Que o mel da sua boca tem Como uma queca Como uma queca Como uma queca Hoje bateu Uma tristeza em mim Oh, oh, oh Logo depois que eu me acordei Uma dor no peito Eu não sei Por que Tive um sonho Com você E assustado Eu acordei Você Você dizia que iria Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me abandonar pra mais nunca Mas me vê Que não estava aguentando Me olhar Me olhar Me olhar Me olhar M combatido que o amor que você sentia Murreu Que o amor que sentia Murreu Ah Foi um sonho Ah, ah, ah Foi um sonho Diga que não vai fazer Isso comigo Você sabe que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Você dizia que iria Me deixar, me deixar, me deixar, me deixar Me abandonar pra mais nunca mais viver E não estava aguentando Me olhar, me olhar, me olhar, me olhar Que o amor que sentia morreu Que o amor que sentia morreu Ah, 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 foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero seu amor Eu quero seu calor Comigo Oh, oh Comigo Quero sentir Suas mãos delizando em mim Oh, oh, oh Você me beijando Dizendo Ai, amor 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 Ai, amor Amor Ai, amor Eu te quero assim Gemendo Dizendo Ai, amor Quero sentir Suas mãos delizando em mim Oh, oh, oh Você me beijando Dizendo Ai, amor Amor Ai, amor Amor Ai, amor Eu te quero assim Gemendo Dizendo Dizendo Ai, amor 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 Ai, amor Amor Ai, amor Eu te quero assim Gemendo Gemendo Dizendo Ai, amor Vem 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 Dizendo 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 A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Saindo pelos polos E me desmachando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Vanderlei, você deixou aquele abraço meu irmão A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos polos E me desmachando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Eu vou falar que é gratidão Oh garçom, traz mais uma garrafa Hoje eu resolvi, enchei a cara Oh garçom, eu estou magoado O meu coração está em pedaços Ela me abandonou, disse que não me quer mais Agora estou vivendo na beira do cais Disse que eu já fui o amor da vida Só que agora está de partida Eu vou beber, eu vou sofrer Minha casa agora é no mar Eu vou beber, eu vou morrer Se essa mulher não voltar Oh der, um der, se essa mulher não voltar Oh der, um der, se essa mulher não voltar Ela me abandonou, disse que não me quer mais Agora estou vivendo na beira do cais Disse que eu já fui o amor da vida Só que agora está de partida Eu vou beber, eu vou sofrer Minha casa agora é no mar Eu vou beber, eu vou morrer Se essa mulher não voltar Eu vou beber, eu vou morrer Minha casa agora é minha casa agora Minha casa agora é no bar 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 Você vai rir Quando eu perdi Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mestre que eu vejo Que acredito no seu coração Conto a mentira pra sua paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mestre que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mestre que eu vejo que acredito no seu coração Quanto a mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mestre que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Tanto tempo a gente não se vê Me pergunto se já me esqueceu Será que tem alguém no meu lugar Desfrutando o sonho que era meu Teu sorriso, teu desejo O tosse do seu beijo Onde foi que a gente se perdeu Quanta coisa eu tinha pra falar Pena que você não quis me ouvir Já sofri demais Vem me buscar Nada existe sem você aqui Não me deixe, é tempo ainda Salve a minha vida Não me deixe, é tempo ainda Não me deixe tão sozinho aqui Vem pra me dizer Vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança De recomeçar Vem, diga que sim Diz que me ama Diz que me ama E que vai voltar pra mim Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Te vejo infeliz Te vejo infeliz Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encontro da paz Quando o encontro da paz não sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Oh, 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 oh Na hora de amar Eu já tentei de tudo pra tirar Vou ser de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole da bebida Sem nota É embriagado, desiludido O som no talo Ouvindo o João e o sol Quando vai ter saudade Vejo suas mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha aguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só esta proteção de tela E tome cana na minha aguela Eu já tentei de tudo pra tirar Vou ser de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole da bebida Sem nota É embriagado, desiludido O som no talo Ouvindo o João e o sol Quando vai ter saudade Vejo suas mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha aguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só esta proteção de tela E tome cana na minha aguela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo suas mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha aguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só esta proteção de tela E tome cana na minha aguela Arrocha, amanhã Arrocha, amanhã Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade Mas eu nunca te liguei Talvez Vai superar Mas vai passar o que eu passei Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrima por lágrimas Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrima por lágrimas Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Depois de testar Meia dúzia de camas Chorei Bateu saudade Mas eu nunca te liguei Talvez Talvez Vai superar Mas vai passar o que eu passei Você vai chorar Até seu coração secar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrima por lágrimas Você vai chorar Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrima por lágrimas Lágrima por lágrimas Lágrima por lágrimas Minha vida e o meu mundo Lágrima por lágrimas São vazios sem você São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer Lágrima por lágrimas No meu corpo tem as suas digitais Lája que dá diz Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de Neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos Vindo tempos e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Na zona do rádio Na zona do rádio ou na TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas E essa música que eu canto E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Há uma força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Vai ter que abrir Oh, vai Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver Não é fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Estou na contramão Te esperando Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Hoje é só assim Que se pode encontrar O amor Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo Sei das minhas dores E eu já não suporto Esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor Pra sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero Dividir você Ou ele Ou eu Ou eu Ou eu Hoje fui traído Foram me contar E quando eu vou trabalhar É em outros braços Que ela está Eu já suspeitava toda encenação Não vou ficar ao chão Pegue suas coisas e vai lá Agora eu vou pro bar Agora eu vou pro bar Vou me embriagar E quem sabe encontrar Um novo amor Pra mim Vem Vem Meu bem Estou aqui Solteiro e feliz A outra só brincou E me enganou Vamos dançar no paredão Segura Segura minha mão E se eu largo Quando a gente Fazer amor Hoje fui traído Foram me contar E quando eu vou trabalhar É em outros braços Que ela está Eu já suspeitava toda encenação Não vou ficar ao chão Pegue suas coisas e vai lá Agora eu vou pro bar Agora eu vou pro bar Vou me embriagar E quem sabe encontrar Um novo amor Pra mim Vem Meu bem Estou aqui Solteiro e feliz A outra só brincou E me enganou Vamos dançar no paredão Segura minha mão E se eu largo Quando a gente Fazer amor Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu Mulher Foi enganada Sente o gosto Daí lembram de mim Quer voltar de novo Nem vem Não tem volta Não Pode chorar se humilhar E agora o problema é teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bronquear Dez, cinco Estúdio Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu O que aconteceu Mulher Foi enganada Sente o gosto Daí lembram de mim Daí lembram de mim Quer voltar de novo Vem, vem Não tem volta Não Pode chorar se humilhar Que agora o problema é teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar se humilhar Pode chorar se humilhar Que agora o problema é teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Éライ Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.